Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Guaxupé. Roda aí, Gilmar. A Polícia Militar de Guaxupé realizou uma operação com o intuito de coibir a ação criminosa de suspeitos de assaltos e tráfico de drogas na cidade. Os militares então foram até uma residência onde dois homens foram presos, um de 22 e outro de 25. Eles estavam nessa casa que fica no residencial Fazenda Planalto. No interior dessa casa, ainda de acordo com a polícia, os militares teriam encontrado algumas porções de drogas, como cocaína e também crack, e também teriam encontrado uma arma com a numeração raspada. Em conversa com os dois rapazes, eles disseram que faziam parte de uma organização criminosa do estado de São Paulo e que, inclusive, um desses rapazes tinha fugido do sistema prisional da cidade de Monguaguá, que fica no interior paulista, onde estava cumprindo por tráfico de drogas e assalto. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia da cidade de Guaxupé. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa.